E aí galera, hoje a gente vai discutir um pouquinho como que a gente pode construir de uma forma bastante simples uma carga ativa, ou seja, uma fonte de corrente controlável que a gente pode utilizar como carga dos nossos circuitos eletrônicos, normalmente para fins de teste. Vamos lá? Fala galera, aqui é o professor Thiago e hoje eu quis trazer aqui um circuito bastante simples, com aplicadores operacionais que a gente pode utilizar como uma carga ativa. O que é uma carga ativa? É um circuito eletrônico que funciona como carga de algum equipamento normalmente você pode encontrar no mercado cargas ativas de corrente contínua ou cargas ativas de corrente alternada, normalmente essas são um pouco mais complexas e consequentemente mais caras. Já as cargas de corrente contínua, claro, se você quiser construir uma carga ativa de uma potência muito elevada aí você precisa lançar mão de circuitos mais complexos, de controle e tudo mais. Mas para cargas ativas de potência mais baixa, de correntes de 1A, 2A é muito fácil de construir uma carga ativa usando amplificadores operacionais. Na verdade a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar um circuito chamado de conversor tensão corrente. A gente já discutiu aqui no canal, numa videoaula anterior, vou deixar aqui o link para vocês. E é isso que a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês agora o circuito que eu estou utilizando. Vocês podem ver que eu estou alimentando um amplificador operacional. Esse amplificador operacional aí ele é single supply, ou seja, ele é um amplificador operacional que só precisa de uma alimentação simples. Eu uso um regulador shunt para dar uma tensão mais estabilizada. Neste exemplo eu estou usando um regulador shunt com um zener de 6,8 volts que vai estabilizar a tensão em torno disso aí. Eu estou usando então em paralelo com o zener um potenciômetro de 10K que vai servir como uma tensão variável para eu controlar o meu circuito e consequentemente controlar a corrente da minha carga ativa. Vocês vão ver aí o amplificador operacional. A entrada inversora está sobre uma resistência fixa, conhecida. E entre a saída do amp-op e essa saída em si, eu tenho um amplificador de corrente com TBJ só para eu poder ter uma corrente muito mais elevada nessa resistência do que o amplificador operacional consegue fornecer. Normalmente o amplificador operacional tem uma corrente máxima na ordem de 25mA que é muito baixinha para o que eu quero fazer. Eu precisava neste exemplo aqui de 1A mais ou menos, beleza? E aí como é que esse circuito vai funcionar? Vocês podem ver que como eu tenho uma realimentação negativa eu tenho obviamente um curto-circuito virtual nas entradas do amplificador operacional de forma que a tensão que vai na não inversora, que é a tensão de saída do meu potenciômetro vai aparecer sobre essa resistência fixa que é uma resistência neste exemplo de 4,7 ohms e 10 watts. E aí como eu tenho uma tensão sobre uma resistência fixa eu estou na verdade impondo uma corrente de um valor conhecido que vai ser basicamente a tensão de saída do potenciômetro sobre essa resistência na minha saída do circuito. O transistor está lá simplesmente para conduzir essa corrente e drená-la da alimentação do meu circuito. E aí basicamente a ideia é que eu tenha um equipamento sob teste que vai fornecer a alimentação desse circuito como um todo mas como a carga ativa drenou uma corrente controlada da alimentação ou seja, na saída desse equipamento sob teste eu construí uma fonte de corrente controlada, beleza? Vamos dar uma olhada no circuito e ver como ele funciona? Bom galera, aqui está meu circuito montado vocês podem ver então o que? Aqui está meu regulador shunt com o meu diodo zener de 6V8 o potenciômetro para ajustar a tensão que vai ser a entrada do meu amplificador operacional o amplificador operacional mesmo está aqui eu estou usando um LM324 que é um amplificador single supply com 4 amplificadores operacionais internamente eu estou usando só um obviamente a saída desse cara vai para esse transistor que é um transistor tipo 41 que é um transistor TBJ de potência de até 3 amperes mais ou menos aqui está minha resistência fixa de 4,7 ohms 10 amperes vocês podem perceber que eu estou utilizando aqui um dissipador relativamente grande é porque como a corrente vai ser constante passando por esse transistor ele também dissipa um pouquinho de potência então eu preciso de um dissipador grande ao custo de qualquer circuito linear que a gente venha a construir beleza? Bom, nesse caso eu estou utilizando essa fonte DC aqui como sendo o meu equipamento sob teste eu ajustei meu potenciômetro para dar 0 volts de tensão sobre a minha resistência fixa vamos ligar aqui para que a gente veja como é que fica as condições então percebam o seguinte eu estou alimentando o meu circuito com uma tensão de mais ou menos uns 16 volts estou drenando quase 0 amperes como eu falei, tenho 0 volts de tensão sobre a minha resistência fixa agora eu vou ajustar o meu potenciômetro para aumentar essa corrente vocês podem ver que eu estou aumentando eu vou chegar lá a mais ou menos uns 700 miliamperes só para ter o exemplo tenho aqui 760 miliamperes mais ou menos miliamperes sendo drenados dessa fonte de tensão bom, e como eu tenho uma carga ativa a ideia é que essa corrente se mantenha constante mesmo se eu varie a tensão de entrada então vamos ver, eu vou aumentar um pouquinho a minha tensão vocês podem ver que a corrente não se altera como esperado agora eu vou descer essa tensão vocês podem ver também que a carga drenada pelo meu circuito não se altera essa é a ideia obviamente isso não funciona para todos os níveis de tensão não porque como eu tenho um regulador chante eu tenho que garantir que a tensão de saída a tensão sobre o zener que depois vai alimentar o meu potenciômetro seja constante se eu começar a descer demais essa tensão vai chegar um momento onde eu não consigo manter a tensão do zener constante mais ele vai despolarizar e aí eu perco o meu controle de corrente agora fica mais dependente da tensão de alimentação beleza, então ele tem um limite inferior de operação obviamente isso pode ser projetado mas a partir de um determinado patamar 10 volts, qualquer coisa aí para cima vocês podem ver que a corrente drenada da minha fonte ou seja, que a minha carga ativa se mantém estável e eu posso simplesmente variando o meu potenciômetro como estou fazendo agora alterar esse patamar do jeito que eu quiser beleza? bom, vocês podem ver que é um circuito muito simples de montar muito fácil, que vocês podem utilizar nos projetos de vocês como uma carga ativa para testar um equipamento que tem uma saída em tensão contínua beleza? bom, espero que vocês tenham gostado que esse conteúdo tenha sido útil para vocês se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais na divulgação do canal para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível com conteúdo de qualidade em eletrônica analógica e eletrônica de potência se inscreva no canal Eletrônica Geral ative as notificações vão lá e também me sigam no Instagram é o t-underline geral lá eu posto os vídeos do canal e também tem algumas caixas de perguntas para a gente poder interagir bastante e é isso aí, um grande abraço tchau